Oi gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma coisa muito legal Um organizador de anel Eu tenho muitos anéis, vocês já notaram né? Esses aqui são os anéis que eu uso dia após dia Eles estão sempre aqui E antigamente eu guardava meus anéis tudo numa caixinha, tudo misturado O que é que acontecia? Eu não sabia o que é que eu tinha Eu ficava procurando, sabe? Meio confuso Aí eu resolvi fazer um organizador de anel Que fosse bem prático de achar o anel que eu queria na hora certa Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o meu E vou ensinar como você pode fazer pra você Tá certo? Então vamos lá pra nossa bancada Que eu vou ensinar direitinho como é que faz Eu vou mostrar pra vocês as minhas Isso aqui era uma caixa que aqueles ganhou com umas facas pra churrasco E eu fiz pra organizar os meus anéis mais coloridos Então eu organizo assim E aqui é uma caixinha que eu tinha que eu fiz pra organizar os meus anéis de prata Então eu organizo aqui E ele é super fácil de fazer E vou ensinar agora como vocês podem fazer Aproveitando alguma caixa que vocês já tenham em casa Eu peguei esta caixinha aqui Que eu já tinha E vou mostrar pra vocês como é que faz O que é que vocês vão precisar Vocês vão precisar de feltro E vão precisar de plumante E eu uso cola quente Mas você pode costurar se você quiser Então vou medir aqui O tamanho que deu Deu quase Quase 14 13, tá Aí eu medi Aqui Marco Pronto Marquei o lugar onde eu vou cortar E eu vou fazer Deste tamanho Olha como é que eu faço Eu imagino mais ou menos o tamanho do rolinho Baseado na caixa que eu tenho E corto os tamanhos E vou ver com quantos Eu preencho Então um Dois Como é que eu faço agora Eu venho Boto cola quente Aqui que eu vou fechar com cola quente Ó Dobro E venho com a cola E fecho Se você não gostar de usar cola quente Você pode Costurar, tá Eu gosto de cola quente Porque eu acho super prático Depois que eu faço os rolinhos Eu vou encher eles com Com plumante Aqui O que é que eu faço Eu vou passar cola quente aqui E prender ele Direto na caixa Então vamos Encher o restante Pra ver Quanto que eu preciso Pronto Olha Quatro Deu certinho E aí Como é que você faz Você Eu não vou colar aqui Porque eu ainda vou pintar essa caixinha Tá Mas você passa uma cola Aqui E Pra ficar bem firmezinho no lugar E assim ó Você guarda os anéis Viu Viu como é legal Você pode usar Qualquer caixa Que você tenha em casa Qualquer uma Que você tenha Você só precisa Fazer os rolinhos Acho que aqui Cabia até cinco Ou então Um rolinho maior Não Quatro Tá bom Porque pros anéis Mais grossinhos E é assim Super simples De fazer Você pode fazer Com tecido Ou feltro Que fica bem legal Tá Se você não tiver plumante Como não é muito Que vai gastar Você pode encher Com algodão E Você só vai precisar De uma caixa Que comporte Todos os seus anéis E aí Gostou? Se não gostou Nem fale nada Ó Caladinha Agora Você gostou Divulga Nas suas redes sociais Clica em curtir Que eu vou adorar E aproveitando Me contem O que é que vocês Gostariam Que eu gravasse De passo a passo Pra vocês Coloquem aí Nos comentários Que se eu tiver condições Eu faço sim Pra vocês Tá Lembra de me seguir No Snapchat É MargareteSS50 Que lá Eu conto Todo o meu dia a dia De novo Um beijinho Pra vocês Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo